E aí, vamos de queda de braço, vamos de queda de braço, que é um samba inédito, que é da minha autoria com Marquinhos PQD, que esse samba aí é minha grande aposta, que é um tapa em toda a discriminação do mundo, tá, gente? Somos todos iguais, por favor. Vamos respeitar o próximo. Bora, Valtiz? Partidinho de malandro. Eu fiz um partido com um cara branquinho, que é do asfalto criado com vó, mas quando o moleque pegou o cavaquinho, filho de mansinho, acorda de dó. Foi no meu barraco, numa terça-feira, que eu recebi um tremendo negão, porém nosso samba ficou de primeira. E o preconceito rolou pelo chão, quem dera que o mundo plantasse no peito, amor e respeito pelo seu irmão. Mas é de pele branca, é de pele preta, é noite sem lua, é pó de carvão. É África pura, é dor amargura, mas é a cultura que dá nosso chão. Mas é de pele preta, é de pele branca, é pomba da paz, é um dia melhor. Mas claro que o filho da pele mais clara também, se declara para um ser maior. Se tem pele branca, mas não tem dinheiro, não sabe o salseiro que vai segurar. Olhado de panda pelo mundo inteiro, e o pobre guerreiro nem pode chorar. Mas se o rei da bola chegar no pedaço, um monte de abraço de lá e de cá. Buscando poder, feito o rei do cangaço, e haja espaço pro homem passar. É de pele branca, é noite sem lua, é pó de carvão. É África pura, é dor amargura, mas é a cultura que dá nosso chão. É de pele preta, é de pele branca, é pomba da paz, é um dia melhor. Mas claro que o filho da pele mais clara também, se declara para um ser maior. Você tá gostando do nosso partido, tem tanto partido que não é do bem. Na queda de braço de esquerda e direita, a corda arrebenta pro lado de alguém. Tem rico, tem branco, tem pobre, tem negro na alça de mira do nosso país. Sem educação, segurança e saúde, como é que esse povo pode ser feliz? É de pele branca, é de pele branca, é noite sem lua, é pó de carvão. É África pura, é dor amargura, mas é a cultura que dá nosso chão. Mas é de pele preta, é pomba da paz, é um dia melhor. Mas claro que o filho da pele mais clara também, se declara para um ser maior. Começo da vida com o povo de barro, e o sopro de Deus deu a vida a Adão. Da sua costela, origem de Eva, origem das trevas, serpente no chão. Menino e menino beijando na boca, menina e menina brincando de amor. Tem sempre alguém pra jogar uma pedra, que atire a primeira, quem nunca pegou. Mas é de pele branca, é de pele preta, é noite sem lua, é pó de carvão. É África pura, é dor amargura, mas é a cultura que dá nosso chão. Mas é de pele preta, é de pele branca. É pomba da paz, é um dia melhor. Mas claro que o filho da pele mais clara também, se declara para um ser maior. Pra que tanta guerra em nome do pai, se o filho na terra plantou seu amor? Tem gente que mata o Espírito Santo, jamais se conforma com toda essa dor. A intolerância do homem persegue qualquer segmento da religião. Quem dera que o mundo plantasse no peito, amor e respeito pelo seu irmão. Mas é de pele branca, é de pele preta, é noite sem lua, é pó de carvão. É África pura, é dor amargura, mas é a cultura que dá nosso chão. Mas é de pele preta, é de pele branca, a pomba da paz é um dia melhor. Claro que o filho da pele mais clara também, se declara para um ser maior. Esse tá estourado nos parodes, hein? Todo mundo vai cantar da minha autoria com o Nego Álvaro, Pablo Macabu e Paulo Henrique Mocidade. Geral aí em casa, vamos acompanhar. Vambora! Ei, Maria, ei, João, ajude a curar essa dor. Ora e clame ao Senhor pra chupir no sertão, ei, Maria. Ei, Maria, ei, ei, João, ajude a curar essa dor. Ai, meu Senhor, Senhor, não querendo calar a nossa voz, mas eu sei que o Senhor luta por nós. Por favor, não me deixe sozinho, tire as pedras do meu caminho, numa prece de exato, esses pães. Eu disse, Maria, ei, Maria, ei, João, ajude a curar essa dor. Ora e clame ao Senhor pra chupir no sertão. Criador, ó rei dessa nação, tira a dor do povo do sertão. Ó Santa Luzia, nos faça enxergar, se plantamos mal aqui nesse lugar. Pois nossa nação do sertão é guerreira, nem força e vontade pro bem ofertar. As gotas dos olhos que venham do céu, que os raios e o sol sejam brilhos no olhar. Ei, Maria, ei, João, ajude a curar essa dor. Ora e clame ao Senhor pra chupir no sertão. Eu disse, Maria, ei, Maria, ei, João, ajude a curar essa dor. Ora e clame ao Senhor pra chupir no sertão. Criador, ó rei dessa nação, tira a dor do povo do sertão. Santa Luzia, nos faça enxergar, se plantamos mal aqui nesse lugar. Pois nossa nação do sertão é guerreira, nem força e vontade pro bem ofertar. As gotas dos olhos que venham do céu, que os raios e o sol sejam brilhos no olhar. Maria, Maria, eu disse, Maria, ei, João, ajude a curar essa dor. Ora e clame ao Senhor, ajude a curar essa dor. Vou cantar o samba aqui, né, a gente tem que mostrar nosso trabalho, né? Mostrar nosso trabalho. Samba meu com meu compadre Valtiz, que tá aqui. Começou a panela. Olha lá, Luciano. Olha lá. Começou a panela. É, começou, daqui a pouco tem mais, daqui a pouco tem mais. Ô, Valtiz, o monopolizador do repertório. Sempre ele. Sempre ele. Vambora. Valtiz, Zacarias e PC Macabu, dois parceiros nesse samba. Fiz um partido pra você, meu bem-querer Não vá pensando que eu vivo à mercê Eu fiz demais e você não deu valor Então me faça um favor Então eu fiz um partido Fiz um partido pra você, meu bem-querer Vambora, cor! Não vá pensando que... Alô, cantores de plantão, vamos gravar, hein? Eu fiz demais e você não deu valor Então me faça um favor Agora não venha chorando dizendo que se arrependeu Já sei um velho argumento usado Há tempos atrás A forte paixão que eu sentia no peito pra mim já morreu Vivendo ao teu lado Eu sofri, insisti, perdi minha paz Chora, feche essa porta e não volte jamais Lamento, mas seu argumento eu não aguento mais Chega! Em meu bandido você era amor Não minto e sinto em dizer que seu tempo acabou Chora! Chora! Lamento, mas seu argumento eu não aguento mais Chega! Chega! Em meu bandido você era amor Não minto e sinto em dizer Eu fiz um partido Fiz um partido pra você, meu bem-querer Não vá pensando que eu vivo à mercê Eu fiz demais e você não deu valor Então me faça um favor Então me faça um favor Agora não venha chorando dizendo que se arrependeu Já sei um velho argumento usado Há tempos atrás A forte paixão que eu sentia no peito pra mim já morreu Vivendo ao teu lado Eu sofri, insisti, perdi minha paz Chora! Feche essa porta e não volte jamais Lamento, mas seu argumento eu não aguento mais Chega! Em meu bandido você era amor Não minto e sinto em dizer que seu tempo acabou Mas chora! Chora! Lamento, mas seu argumento eu não aguento mais Chega! Em meu bandido você era amor Não minto e sinto em dizer que seu tempo acabou Não minto e sinto em dizer que seu tempo acabou Não minto e sinto em dizer que seu tempo acabou Outra música nossa, Mindo Valtis, com o D. Lucas Vamos lá de Minas Gerais Alô, cantores de plantão? Se liga, hein? Mal porradão Vamos lá! Samba é a luz que me guia Estrela que alumia Meu céu, meu céu, meu céu, meu céu É clarão que conduz a melodia Faz festa em minha harmonia Não me deixa de escambar Pavimentação, alicerce verdadeiro Que sustenta meu terreiro contra as mazelas desse mundo cão Sou partideiro, sou Samba, é minha oração Palma da mão no coro, legado de ouro, maior devoção Samba, 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 luz que me guia Estrela que alumia Meu céu, meu céu, meu céu, meu céu É clarão que conduz a melodia Faz festa em minha harmonia, faz festa em minha harmonia Não me deixa de escambar Pavimentação, alicerce verdadeiro Que sustenta meu terreiro contra as mazelas desse mundo cão Sou partideiro, sou Samba, é minha oração Palma da mão no coro, legado de ouro, maior devoção Sou partideiro, sou Samba, é minha oração Palma da mão no coro, legado de ouro, maior devoção Ó Sambaê, herança que vê de alemã Do povo de lá, dos navios negreiros Cultura que se aprimorou Depois se lançou para o mundo inteiro És patrimônio mais nobre Do rico e do pobre Sem discriminação Sou partideiro, sou Samba, é minha oração Palma da mão no coro, legado de ouro, maior devoção Sou partideiro, sou Samba, é minha oração Palma da mão no coro, legado de ouro, maior devoção Sou partideiro, sou Samba, é minha oração Palma da mão no coro, legado de ouro, maior devoção Sou partideiro, sou Samba, é minha oração Palma da mão no coro, legado de ouro, maior devoção Palma da mão no coro, legado de ouro, maior devoção Palma da mão no coro, legado de ouro, maior devoção